Já voltamos logo, vamos! Tão-tão! Tão-tão! Finalização! Hora do surf! Tô bonitão, hein? Vamos nessa! Pai, tô indo nadar! Espere! O sol está muito forte! Melhor usar uma viseira! O quê? Ela falou viseira, mas pensou chapéu! Eu quero um chapéu, mas viseira não! Cadê meu chapéu? Hum, esse aqui não! Hum, esse não! Ah, não! Ainda não! Essa doeu! Obi! Cadê meu chapéu, hein, mãe? Está bem aqui! Ai, 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 ai! Finalmente encontrei! Eu tô indo! Oh, espere! Esqueceu do protetor solar! Prontinho! E seus óculos escuros! Perfeito! Dobby! Dobby! Dobby, chegamos! Já está pronto? Já estou indo! Espere! O que foi agora? Esqueceu sua tonquinha, óculos de natação e toalha! É mesmo! Já estou indo, pessoal! Ai! Deve ter perdido alguma coisa de novo! Cadê? Cadê? Dobby! Ainda não encontrou? Minha touca de natação, óculos e toalha! Onde estão? Estão aqui! O quê? Como é que eu não vi isso? Dobby! Já está pronto? Eu estou indo! Mãe! Eu estou indo! Divirta-se, filho! Cheguei, pessoal! Vem! Legal! Vamos nessa! Hora do surf! O quê? Chufar? Não! Como assim? Eu vou pegar minha prancha de surf! Cadê? Não está aqui! Nada aqui! Aqui também não! O que eu vou fazer sem minha prancha de surf? Prancha de surf? Você não está sentado nela? O quê? Aê! Encontrei! Está indo surfar? Espere um segundo! Precisa levar tudo isso! O quê? Tem colete de salva-vidas, guarda-sol, garrafa de água e boné! Mãe, você está muito bem preparada! Estou indo! Espere! Eu esqueci! Mais alguma coisa? Não! Mas já que está pronto, eu vou com você! Vem o surfar, pessoal! Estamos indo! Estamos indo! Uau! A mãe do topo é incrível! É claro! É a minha mãe! Ela fez tudo isso aqui! Isso é muito legal! Dicas do detetive! Coisas para se ter em mente! Crianças, é bom planejar antes e se preparar! Antes de fazerem alguma coisa, vejam o que vão precisar! Como fazer uma lista antes de ir às compras ou olhar a mochila antes da aula! Desse jeito, não vai esquecer nada! Desse jeito, não vai esquecer nada! E não vai ter problemas! Por favor, lembre-se disso! Desse jeito, não vai ser! 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 Desse jeito, não vai ser!